Qualquer máscara, qualquer maquiagem, qualquer desculpa, qualquer defesa, qualquer título, qualquer profissão, qualquer poder, qualquer plástica, não pode te levar à tua verdadeira essência, mesmo você tendo ficado conhecido ou rico com aquilo que você estudou e com aquilo que você desejou na sua vida. A única coisa que traz a sua verdadeira essência, sua verdadeira identidade, é o abandono dessas máscaras, mesmo você sinta importante, mesmo você sinta quem você é. Larga essas defesas, larga essa insegurança, larga essa desculpinha e abandona essas máscaras que a sociedade ou que você mesmo coloca sobre você e aí você vai perceber que a cidade vai encontrar com você. Essa é a sua verdadeira identidade, abandone as máscaras.